Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui com o Peterson representando a Maguires e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês um produto muito bacana que é essa espuma aqui para carpê e estofados. Isso aqui é uma espuma que ela vai limpar o carpete, fogo de teto, banco, tecidos, isso aqui é bem interessante, então você vai fazer a aplicação, passar uma franelha de microfibro, pode ser úmida, você vai ver a sujeira já saindo, é bem fácil a aplicação dele. O interessante desse produto, vou limpar o teto, se você aplica um produto líquido, o líquido é perigoso cair no seu olho, como a espuma ele fica fixo no teto, você consegue limpar, então é muito fácil, muito prático de estar utilizando aí. Legal? Está aqui, vocês vão ver na prática a aplicação desse produto, nós vamos fazer e mostrar para vocês. Sempre a gente recomenda agitar bem o produto antes, então vamos agitar aqui, vamos fazer a aplicação do produto, vocês vão ver que o produto vai dar uma abaixadinha um pouco, para aguardar aí uns 5 segundos e aí vamos fazer a remoção que vocês vão ver, a franela está limpa, vocês vão perceber que, como vai ficar depois. Bom, dá uma olhada a cor da franela, vocês vão ver que ela estava assim, limpa, e agora vamos ver como que ela ficou, só fazendo a aplicação do limpador de carpete e estofado. Então é bem simples, bem prático, você limpar aí, também tem um cheiro bem gostoso, então tranquilo, muito fácil. Legal? Então está aqui, limpador de carpetes. Valeu pessoal, até a próxima série de vídeos do UpStore. Tchau, 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 tchau. Tchau.